Eu vou lhe dar a descenso Botei na balança, você não pegou Botei na peneira, você não passou Mora na filosofia, pra que rimar? Amor, isso Mora na filosofia, pra que rimar? Mora na filosofia, pra que rimar? Eu vou lhe dar a descenso Botei na peneira, você não pegou Botei na peneira, você não pegou Mora na filosofia, pra que rimar? 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 Amor e dor Mora na filosofia, pra que rimar? Mora na filosofia, pra que rimar? Aplausos